Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. A pessoa aqui está radiante, está toda feliz, toda toda. Pai mais mãe está aqui, quem assistiu o vídeo passado sabe, viu que ele chegou bem, graças a Deus. Mãe já está ali, gente, preparando almoço e eu vou gravar tudo para vocês, o almoço que ela vai fazer. E hoje nós vamos fazer, gente, um feijão catador, aquele feijão de corda, que é uma delícia. E eu vou mostrar tudo para vocês, ela está ali no fogão a lenha, gente, mexendo. Mas antes de tudo, já quero pedir para você deixar o joinha aqui, tá? Se inscrever aqui no canal, você que não é inscrito. E ativa o sininho, porque muita gente não está recebendo os vídeos, mas ativa o sininho. É muito importante você ativar, sempre estar comentando aqui nos vídeos, para o YouTube entender que você está gostando e ele vai sempre estar te enviando esses vídeos, tá? E compartilha aí, tá bom? Então vamos embora lá, a Banzé está ali atrás deitado. O tempo está assim, ó. Hoje não choveu ainda hoje, hoje abriu um solzinho, aí fica com esse tempo fechado aqui, um tempo fresquinho. Mas está ventando para chover, gente. Vai chover mais ali mesmo, olha. Olha como é que está fechado lá. Está desse jeito. No início do vídeo, vocês viram o Nico, né, Nico? Ele já está ali comendo, ó, na florzinha, na graminha. Está muito esperto, né? As meninas, gente, não estão aqui em casa. As meninas saíram. Meu pai, toda vez que vem para cá, ele, no outro dia cedo, ele pega as meninas e anda nas estradas aí, aqui no chacriamento todinho. Inclusive, Isadora está até gravando para o canal dela, tá? Esse passeio delas aqui pelo chacriamento. Então, ele sempre anda, leva uma mochila, faz um piquimique lá no meio, assim, sabe? Da estrada mesmo. Então, vocês acompanham o vídeo dela aí também. O link dela sempre fica aqui embaixo, tá? Mozinho também não está aqui em casa. Mozinho, ele foi lá na roça da mãe, da mãe dele, do pai dele. Um tio dele faleceu lá, então ele foi, né? E eu fiquei aqui com minha mãe, mas meu pai, entendeu? Então, gente, é isso. Feijãozinho, feijão frito. O que a senhora está fazendo aí, mãe? Vou fazer um feijão. Fritando torresminho. É, o torresminho. E aqui é o feijão, né, que a senhora está cozinhando. O feijão. Fala oi para o pessoal, mãe. Oi. Feijão catador. Fazer um feijãozinho catador. A senhora gosta de cozinhar no pão de lenha, mãe? É bom. A comida fica mais saborosa, né? Fica mais saborosa. É um pouquinho quente, mas é diferente. É porque ela não tem muito costume que ela, como ela mora lá na cidade, né? Aí cozinha sempre no outro fogão. É um pouquinho quente. Mas é gostoso. É muito bom. A comida é boa, né? Só de distrair a gente, né? E aqui é bom que ela está aqui fazendo a comida e olhando para aquela paisagem lá, olhando o vento, a chuva, né, mãe? É, que Deus nos deu, né? Proporcionou esse dia maravilhoso. Esse dia. Como é bom. É bom demais. Mãe vai falar direito que é porque a panela de pressão estava chiando, né? Pode falar, mãe. Estou aqui agradecendo a Deus o que que Deus nos proporcionou esse dia maravilhoso aqui. Porque muitos não teve essa oportunidade e hoje ele nos deu. Ontem nós saímos de lá, de Montes Claros, uma barra de mais de cinco horas. E eu estava me preocupando porque estava o tempo de chuva. E a estrada, por mais que a gente pense que é boa, sempre nos prega uma surpresa. Mas Deus, como Ele está conosco e toda vez que eu entro, onde eu vou, eu ponho Deus. Entra Jesus, vem Jesus, vai comigo Jesus. Então, Jesus, Deus está em toda parte. Em comando. E quando a gente o convida, é quando você o convida. E Ele nos abençoou, vem em paz. Deus é tão maravilhoso que eu estava contando à Patrícia que quando nós viemos, nós via a chuva de longe, via a chuva, mas quando nós aproximávamos, a chuva parava. A chuva parava. E aí, onde teve lugares que nós passávamos, estava seco. Estava seco. E outros lugares molhados. E foi só a garoa que nós pegamos. E minha menina Patrícia até ligou para mim e falou, mãe, cuidado. Falei, Deus está conosco. Foi no vídeo anterior que eu mostrei a chuva que estava aqui. Por isso que eu liguei para ela, preocupada, para saber onde que ela estava. Estava chovendo muito forte, né, mãe? Mas eu vim agradecendo a Deus todo momento. Mas Deus trouxe em paz. Nós estamos aqui, num lugar maravilhoso. É. E eu só tenho que agradecer a Deus. Onde você estava, Sofia? Você foi passear mais vovô? Você andou e tudo? Você comeu? Não, não, não. Cansou? Cansou? É, vida boa. E aí, pai? Como que foi o passeio? Esse aqui já é outro vlog. Dá oi para o povo. Eu cansei. Oi, gente. Eu cansei. Que a senha me levou bem longe, viu? E elas lá na minha. Elas que dizem que é minha chefe agora. Gente, vai lá no canal Marroça com o Zadão e Sofia, que eu estou gravando um vídeo lá. Nós estávamos planejando descansar. Foi lá. Eu acho que o Biza falou. Mãe. Mãe. Os donos, os donos que vão pegar eu. A vaca veio vazada. Era duas vacas. O que é que eu falei? O que é que eu falei? O Zé. Corre, dona. 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 Eu vou editar e pôr no canal dela. Pera aí, mãe. Vocês é uma comédia, viu? Você vê que engraçado. Quer ver? Eu cansei demais. Está caindo na água, não? Opa, o Tandimbu que está nascendo. Você ouviu? Ouvi. Ouvi, não. Ouvi. É, eu falei, ouvi. O que você está indo fazer agora? Eu vou deitar ali porque eu estou com sono. De novo? Olha, gente, o olho dele. Nem abre mais, sabe? Para você ver. Mas aqui é toda hora comendo e deitando. Não tem o que fazer, mãe. O olho dele, para você colocar um palitinho aqui. Isso é mal. Você faz maldade comigo, viu, gente? Não, gente. Eu trato ele bem demais. Eu já mostrei, mãe. Que ideia. Eu vou acompanhar, pai. Agora vamos ver o que ele vai fazer, gente. Porque ele acordou sede em primeiro que todo mundo aqui. E andou essa chacra aqui de ponta a ponta. Hum, delícia. Olha a torrezinha aí, ó. E está cheirando, viu? E tem um dentinho de alho aqui dentro. Olha para você ver o que ela fez. Ela, na hora de fritar o tocinho, ela picou um dente de alho dentro, mas na hora subiu um cheiro tão gostoso, né, mãe? A hora. Vida boa. Gosta de vir para a roça, pai? Uai. O que você mais gosta de fazer aqui na roça? Nada. Comer gostoso e deitar e ficar de boa, descansando. Gente, eu levanto 20 para as 3 da manhã, todos os dias, eu e minha esposa. Então, a gente tem que tirar um tempo, né? Para descansar. Para descansar. Chega aqui, minha filha quer me dar serviço. Mentira. Isso eu faço assim. Pai. Só alimentar. Mentira. É mentira. É mentira. Passear, menininha? Onde você está indo? Vamos lá na égua, vamos? A gente está indo lá onde a égua fica. Vou lá ver como é que está o pasto lá. Não, as vacas já foram. As vacas já foram, não está aqui mais, não. Aí a gente está levando menininha, menininha para mais a gente, que ela é obediente. Os outros colam em casa. Desculpa aí, gente, se está balançando, porque não tem jeito às vezes, né? Acabo balançando um pouco. Mas olha aí, para vocês verem como é que já está ficando tudo verdinho. Mãe não vai vir, não? Uai, vem, Sofia, vem. Olha ela ali, ó. Achei que você nem ia vir, não. Vamos lá na minha mãe da vaca? Vem. É a pegada da vaca aí, ó. Mas ela está pegada de boleta? Quando minha mãe está aqui, gente, é assim. Ela fica por conta do almoço. Assim, eu fico muito feliz, né? Porque eu vou comer comidinha diferente. A gente mesmo fazendo comida todo dia, a gente enjoa, né? Então, quando minha mãe está aqui, ela faz a comida, ela gosta, né? Ela mesmo faz o almoço. Eu fico por conta mesmo só de talava nas vasilhas, de limpar fogão, essas coisas. Mas ela que faz o almoço gostoso lá para a gente. Já cheguei aqui onde a égua está agora. Bora ver aqui. Deixa eu virar a câmera para mostrar para vocês. Aí, gente, ó. Aqui que ela está... De vez em quando ela fica aqui, ó. Agora está crescendo um matinho para ela comer. Ela está comendo aí, ó. Dá oi? Ela cheirando o celular. Olha lá, comendo agora, ó. Graças a Deus, agora está achando um matinho aí. E aqui, gente, é alugado, tá? Esse pasto aqui é alugado. Graças a Deus, está crescendo agora, olha aí. Só que não é tudo isso aqui que eles comem, não. Tem o tipo de capim que eles comem, né, Dora? Tem o tipo. Olha lá, tem outro cavalo ali também, huracã. Eu vou ali no pé de manga. Tem o pé de manga ali, gente, ó. Eu vou aqui. Parece que tem manga madura lá. Olha o pé de coco lá, ó. Pé de coco. Olha aí, para vocês verem como é que brotou, olha. Está vendo? Graças a Deus. Só que a gente não vai poder continuar deixando ela aqui, não. Acho que o dono vai plantar aqui, sabe? Aí a gente não está sem saber onde que a gente coloca. Coloca ela. Olha a manga aí. Olha o pezão de manga, gente. Cadê a menininha, pai? Menininha! Menininha! Cadê a menininha? Ela estava com nós agora. Menininha! 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 Ô, menininha, vem cá! Vem aqui, menininha! Vem! Gente, ela já está vindo para a rua, já. Vem! Olha lá, ela vindo lá. Só o trem sem preto, seguindo o caminho. Você está vindo para a rua? Ei, menininha! Você está vindo para a rua, menininha? Pode ir para a rua, não. Tem que ficar pertinho de nós aqui, viu? Bora ali. Olha, delícia! Sofia, achou! Não, não foi o que achou! Está docinha? Uhum! Delícia! Dá uma chupadinha para ver se está boa. Já tem tempo que eu não chupo uma manga. Olha aqui, ó. O gangolô. As meninas estão aqui. Ai, que nojo! Mas não é? Falei para a gente, se vocês não conhecem o gangolô, não. Eu conheço. Isso aqui é o gangolô. Está morto? Mas dá gastura. Ai, tanto de perna! Olha o tanto de perna que o gangolô tem, Dora. Olha o tanto de perna. Cadê a sua dor? Olha lá. Preço lá, para a rainha. Ele tem muita perna. Preço lá, para a rainha. Ai! Caiu. Sofia, chupa na manga. A manga está docinha, Sofia. Está gostosa? Uhum. Eu não achei manga madura para mim. O pai achou só duas, as meninas estão chupando. Eu já dei uma chupadinha nelas. Está gostosa. Não, pode chupar. Pode chupar. Mamãe só vai dar uma chupadinha. Vai apertando assim para sair o caldinho. Põe na boca e vai chupando e apertando. Aí. Gostosa, né? Pai! Pai? Pai. O que o senhor está fazendo? Pô, a gente tem caju. Tem caju aqui também. Colheita de caju. Põe ele para mim, menina, ó. Olha os cajuzão aí, ó. Relaxou aqui, ó. Olha o tamanho desse aqui, gente. Olha o tamanho daquele ali também tem. O que? Doce demais. O caju? É o caju. Eu sou o juju, o caju. Vem, Sofia. Vem, Dora. Vem, menininha. Vamos embora agora. É ali, pai. Vem aqui a farofa de feijão, catador. Coloquei... Coloquei aqui linguiça calabresa. Cheiro verde, pimentão, cebola. E agora? Agora eu vou colocar aqui o... Torreja. Torreja. Um pouco. Depois eu coloco mais. Só para misturar. Agora... Vem a farinha. Vem com... A farinha. Vou misturando. Coloquei também um pouquinho de corante. É, o colorante. Corante, que é para dar uma corzinha. Acabou mesmo, hein? Muito bom. O sal a gosto. Agora, coloquei um pouquinho de sal de tempero. Tempero mesmo com... Com alho, né, mãe? Com alho. Tempero com alho. Aí você põe a farinha o tanto que você vê. Se você gostar mais... Seco. Bom, se não. Quem gosta mais seco, quem gosta mais molhadinho. É, molhadinho. Muito bom. Aí, por último, quem quiser mais o torrejo, foi por cima do seu topo. Tá bom, bonita. Tá bom? Quem vai experimentar aqui agora é a dona Patrícia. Então, bora lá. Dona Patrícia vai pôr na mão da ela lá. Tá quente? Tá um pouquinho. Agora foi experimentar aqui que o trem tá quente com a minha mão. Torradinho o torrejo, né? Torradinho. Muito bom. É bom. Oi. Sofia com a mão. Pera aí, agora Sofia. Tá muito gostoso. A mãozinha de Sofia. Bem temperada, gente. Linda. Vou mostrar Sofia. Experimenta. Tá gostoso, não tá? Bem temperadinho. Põe na boca, vai. Tá gostoso. Muito bom, não tá? Por que que deu gosto? Foi o alho que deu gosto, né mãe? O alho deu gosto. Gente, tá gostoso demais. Preparei aqui também um arroz com piqui. Quem gosta de piqui aí, ó. Arroz com piqui. Esses piqui aqui, esse tá novinho ainda, né mãe? Daqueles novinho ainda. Tá novinho. Não piqui que tá fugindo agora. Mas o cheiro tá... Fugindo agora. Muito bom. E a farofa. A farofa. Aí a salada aqui, né? Salada. Faltam só pão de salzinho aqui. Faltam só pão de salzinho aqui. Tomatinho com cheiro verde. E o torresmo. Ui, não. E tem um suquinho natural ali de goiaba e de maracujá. Aqui, ó. Eles adoram. De maracujá. E eu tô até esperando. E aí? Eu tô até esperando. Por quê? Vai na rosa e cuida da soquinha. É isso meu prato. Como é que ficou bonito, ó. Só tem um pouquinho aqui, viu? Não tem muito não. Mas a saladinha, o torresmo. Agora eu vou almoçar. Quero mostrar pra vocês, ó. Ensinar como que rói piqui, viu? Porque tem muita gente que não sabe comer o piqui. Aqui tem uma castanha. É uma castanha. Cheia de espinho. Se não apertar o dedo mesmo. Aqui sai com a boca cheia de espinho. Então é só devagar. E tem um lado aí que também não pode correr, não. Onde que é? Tem um lado aqui, ó. Esse ladinho aí não pode, não. Tem um risco. É isso aí, ó. Dá tchau pro povo. Tchau. Até o próximo vídeo. Até o próximo.